Estudantes do nono ano do ensino fundamental do Colégio Atenas participaram de um sarau literário na manhã de sexta-feira, dia 28 de setembro. Vida e obra de grandes nomes da literatura nortearam os trabalhos. Interação entre pais, alunos e professores. Neste ambiente amistoso foi realizado mais um sarau literário do Colégio Atenas. A cultura e a arte estiveram no centro das atividades. Por toda a minha vida eu vou te amar. Amo-te afim de um calmo, amor prestante. E te amo além, presente na saudade. Amo-te afim com grande liberdade, dentro da eternidade, a cada instante. Vocês viram a música, a poesia, né? Todo esse fechamento de trabalho mesmo. É uma forma de interação, é um trabalho de equipe, é um trabalho de ajustamento em sala de aula e um trabalho também de convivência social. Então tudo finaliza num encontro, num momento só, que é a beleza do trabalho, o aprendizado do trabalho e o aprendizado não só do próprio aluno, mas também é o aprendizado do próprio professor. O objetivo do evento foi despertar os jovens para o universo literário. E os meninos se envolvem mesmo com os autores. E é, na verdade, a introdução para a literatura, que eles estão indo para o ensino médio no ano seguinte. Então a gente começa esse trabalho para desenvolver já o trabalho literário, que eles vão ver a partir do próximo ano. Os alunos se sentem entusiasmados de apresentar aquilo que eles estão lendo e aquilo que eles estão conhecendo. Então, dessa forma, o Colégio Atenas fica se envolvido todo com esse trabalho. Não só o professor, através do seu estímulo, através da sua orientação, mas também toda a equipe se envolve. Os estudantes comentam as experiências proporcionadas pelo sarau. Tudo eu gostei, também falando das obras dele. É muito importante, Carlos do Mande Andrade, para a nossa cultura e tudo. Eu já conheci um pouco, porque meu pai gosta de poesia, e eu já conheci algumas coisas já. Mas agora, com esse trabalho, eu fiquei conhecendo mais sobre a vida do Manoel Bandeira mesmo. Como foi o envolvimento dos alunos na montagem dos estandes? Essa é a parte mais linda que tem, porque eles se envolvem mesmo. É um trabalho grandioso. Todo o projeto das salas, as equipes é que fazem. O desenvolvimento e a execução do trabalho é feito pelos próprios alunos. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Além de Carlos Drummond de Andrade, os alunos do nono ano do Colégio Atenas pesquisaram vida e obra de diversos autores famosos da literatura brasileira e portuguesa. Eu canto porque estante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugir dias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso dias e noites no vento. Se desmorona me desfaço, não sei. Não sei se fico ou se passo. Diversas salas temáticas foram montadas para apresentar aos visitantes os principais trabalhos de autores como Fernando Pessoa, Ferreira Goulart, Manuel Bandeira, Camões, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Mário Quintana e Vinícius de Moraes. O Manuel Bandeira, assim, como é um artista, um poeta muito polêmico, foi muito legal pesquisar sobre a vida dele. Ele tem bastantes poemas. Um dos seus principais é o Vamos Bora pra Pazar, galera. Que é um poema muito legal. Que ele fez para apresentar seu descontentamento com o mundo que ele estava vivendo. Muito interessante, igual que, tipo, ali a gente pode falar que no meio do caminho o poema dele foi um que a gente pode chamar de poema escândalo. Que foi que ele superou todas as críticas e que ele permaneceu escrevendo. Estou maravilhada com esse trabalho do Colégio Atenas, onde os alunos, eles tiveram uma interação muito grande, um entrosamento muito grande para trabalhar, para pesquisas. Eles aprenderam coisas que eu acho que é uma experiência enorme na vida deles.